Música Ela visa mobilizar os candidatos para que eles coloquem os direitos de criança e adolescente no centro das suas agendas eleitorais. E ela também busca mobilizar os eleitores para que eles coloquem os candidatos, das candidatas, para que priorizem as questões relacionadas com crianças e adolescentes. Também tem que ter processos que facilitem a participação de crianças e adolescentes em todas as decisões, assim, na área de saúde, na área de educação, na própria escola, na comunidade. Tem que ter processos que permitem para que os adolescentes possam participar. Primeiro para participar da decisão de quem vão ser os governantes e segundo para ter uma proximidade e se sentir parte também e poder cobrar. Acho que a nossa sociedade está com uma ferida super aberta que é essa questão da violência e assassinato de jovens. O Unicef, há uns dois meses atrás, fez uma coisa importantíssima, inclusive, que foi diagnosticar características similares dos jovens que eram assassinados para tentar combater esses assassinatos antes que isso comece. Isso é um primeiro passo. Eu acho que a eleição, participar da eleição, os políticos se preocuparem com isso, escutarem, compreenderem como o próprio documento fala, né? Que você cuidar da violência é mais que, cuidar da educação é mais que, para a gente sair daquelas soluções que são assim, constrói um prédio da escola, mostra na campanha da TV e parece que o problema da educação está solucionado, né? Eu acho que isso traz uma certa maturidade ao debate, que é uma coisa que a gente precisa. A gente tem direito, a gente tem direito, porque a gente não pode ficar calado, a gente tem que falar, entendeu? A gente tem que falar, falar, porque se a gente não falar, quem vai falar para a gente? Só a gente consegue passar a vivência, só a gente consegue passar quais são as nossas principais demandas, só a gente consegue passar o que a gente realmente precisa. Então, acho que assim, o mais importante de tudo é isso, é um direito nosso que a gente tem que exercer, mostrando o que a gente precisa, do que a gente pode fazer para contribuir para a democracia do Brasil. A educação é o futuro do Brasil, isso é que eu sempre bato nessa terra. Os governantes pensam em outra coisa, tudo bem, aí tem saúde, tem violência, tem tudo, mas isso é tudo gerado pela falta de assistência às nossas crianças. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus